Jacaré Vídeo Acessibilidade Mamã Realização Mamã Prefeitura do Recife, Birol de Cultura Patrocínio Caixa Governo Federal, Brasil Programa Caixa de Apoio ao Patrimônio Cultural Brasileiro Rio Capibaribe com águas esverdeadas Ao longe, Rua da Aurora com casarios antigos A Rua Vista da Ponte Princesa Isabel Carros transitam, imagem acelerada Um homem moreno de cabelo curto, bigode cavanhaque Usa camisa e calça preta Ele caminha pela calçada da Rua da Aurora, margem do rio Museu de Arte Moderna, Luiz de Magalhães, Mamã Faixa da Vinho com janelões O homem moreno encontra uma mulher e um homem com cão guia na entrada do Mamã E aí Milton? E aí Hernani, tudo bem cara? Tudo bom? Maravilha Tudo bem? Como é que tá? Já conheciam aqui o Mamã? E aí Milton? Eu não conhecia não cara, mas eu soube que o Mamã tava oferecendo recursos de acessibilidade E eu vim aqui conferir Hernani traduz em Libras E você Carol? Já conhecia aqui o Mamã? Fazia muito tempo que conhecia Já é bom conhecer de novo Vamos lá, dar uma olhada e ver como é que tá as coisas Vamos lá Eles sorriem e entram no Mamã Entre galhos de árvores vemos o rio Capibaribe e a Rua da Aurora ao longe Tudo bem? Olá, tudo bem Eu sou Maria do Carmo, eu sou arte educadora daqui do museu Olá Maria, tudo bem? Meu nome é Milton, é muito prazer em conhecê-la O prazer é meu Carol fala em Libras Meu nome é Carolina E meu sinal é essa letra C na orelha Prazer em conhecê-la E o meu nome é Hernani Tudo bem? Maria do Carmo Carol Milton com o cão Guia E Hernani Sobem uma escada de madeira Imagem acelerada Em um pátio, todos sentados em cubos azuis No acervo aqui do Mamã Maria do Carmo, arte educadora Nós temos cerca de 100 obras Que tem audiodescrição Que está envolvendo arte moderna e arte contemporânea Hernani traduz em Libras e Carol observa atentamente Qual a importância da acessibilidade nos equipamentos culturais? Hernani traduz em Libras Então Carolina Lungman, professora de Libras Só que tem uma diferença da pessoa surda e ouvinte Que é a comunicação Porque a pessoa surda Ela é mais visual A percepção é visual Eles conseguem perceber todas as características visual E os ouvintes é auditivo Então é importante Que os espaços culturais como museus Tenham um intérprete pessoal Que tem um intérprete de pessoa Para que quando o surdo visita esse espaço Pessoalmente eles possam conhecer E ter a acessibilidade das explicações E das construções artísticas A partir do desenho E das suas especificidades Então é importante que tenha um intérprete lá Fazendo a tradução das informações Para que o surdo ele possa perceber As informações visualmente A partir desse contexto Então a partir do momento que ele é dentro E dentro do espaço Haja acessibilidade comunicacional Então essa é a grande diferença Essa é a questão A acessibilidade ela é fundamental Milton Carvalho, publicitário Para a participação das pessoas com deficiência Nos espaços, nos equipamentos culturais Porque sem ela Não há como nós interagirmos Não há como nós acessarmos esses espaços Por exemplo Quando nós pensamos em Acessibilidade arquitetônica Você tem que atender A questão da sinalização Para as pessoas cegas Você tem que atender As especificações Para as pessoas que têm deficiência motora Como os cadeirantes Hernani traduz em Libras Detalhe do cartema Pintor na Torre Eiffel Aloysio Magalhães Milton usa óculos escuros E camisa social azul Com listras verticais brancas Coloca os fones E se aproxima do cartema Em uma parede de azulejos Audio descrição Cartema originado de um cartão postal 10 por 15 centímetros Em preto e branco Milton tateia a obra e sorri Homem em pé Sobre estrutura de ferro Pinta uma superfície escura Em primeiro plano Ao centro Um homem em pé De chapéu e roupa preta Apoiado sobre hastes de ferro Trançado Ele está com o corpo voltado Para a esquerda Os braços abertos A mão esquerda Apoiada na grade Carol O que essas percepções visuais Te fazem sentir? Próximos ao cartema Então Observando primeiro Eu consigo perceber Que tem um homem Que está em um lugar Em um país Na França E ele está dentro Da torre Eiffel E lá no topo Em alguma parte Ele está posicionado Parece que ele está se sentindo Como se estivesse desenhando Alguma coisa Mas ao mesmo tempo Traz a ideia de leveza É como se Ele estivesse vivendo Um momento livre Dentro de um espaço E naquele espaço Ele está amando Aquilo que ele está fazendo Como se estivesse flutuando Como se estivesse Observando a beleza daquilo Pensando Refletindo É isso que me traz Essa percepção visual Ok Carol Legal Eles sorriem No acervo interno do mamã Milton caminha no corredor estreito À esquerda está uma estrutura de madeira E à direita Alguns arquivos de metal Carol vem logo atrás E observa o entorno Maria do Carmo Desliza uma estrutura de metal Na qual há várias obras fixadas O desenho Em Nanquim Em Bico de Pena Do artista pernambucano Abelardo da Hora Nos traz A representação Da população Ribeirinha Dos rios de Recife Esta obra Faz parte de uma série De 22 desenhos Intitulados Meninos do Recife Hernani traduz em Libras Milton com fones de ouvido Seis crianças no mangue À beira do rio Ao fundo o Recife Com os edifícios Refletidos na água Um menino esquálido Está em pé Do lado esquerdo da imagem Tem cabelos escuros Crespos Usa camisa de botão Com mangas curtas Com parte do peito E da barriga a mostra E bermudas Caminha descalço Sobre a lama Com uma lata no braço direito Segura uma vara Com a mão esquerda Do lado esquerdo do menino Ao centro da imagem Está uma moça Sentada na lama Com joelhos flexionados E os pés descalços Ela é magra E usa vestido claro Cuja alça esquerda Cai sobre o ombro Ouvindo O texto Ao descrito A tradução da imagem Para mim em palavras O quanto O quanto é interessante Essa obra Porque Apesar dela ter sido Originada na década De 60 Apreciando ela Eu vejo o quanto Ela é atual Porque nós ainda Temos famílias Crianças Em situações Deploráveis Obra Moderna Degolação De São João Batista 1929 Vicente do Reigo Monteiro Tem o cabelo curto E cacheado As sobrancelhas Os olhos E o nariz São delineados Por tons de cinza claro E a boca Por um tom Cinza escuro A cabeça está Sobre uma forma oval Em tom preto Que vai da orelha esquerda Até a linha inferior Do pescoço Essa forma Assemelha-se A uma sombra As mãos cruzadas Estão do lado direito Sobrepostas A parte do rosto E do pescoço Tem contorno Em tom esbranquiçado Abaixo das mãos Há uma sombra preta Sobre a qual Está a assinatura Do artista Carol fala em Libras Então eu entendi A ideia da pintura Do artista É uma retratação Que traz uma questão sacra Mas a ideia Que eu tenho percebido É como se Fosse um suicídio Cortando as mãos Lá do sujeito E na perspectiva Do surdo É como se ele Perdesse a comunicação É como se ele Perdesse a ideia De vida De comunicação De interação Com as outras pessoas Então parece Que ele se tornou cego Ele perdeu A perspectiva De ver o mundo O mundo visual Que o surdo Faz uso A partir do momento Em que ele perdeu As mãos Parece que ele morreu A ideia de morte Então o surdo Precisa se comunicar A partir das mãos Com a língua de sinais Então esse corte Das mãos Traz a ideia De suicídio Carol Milton Fazer esse tipo De escultura Então a experiência Parecia que nós três Estávamos nos comunicando Nos relacionando Ao mesmo tempo Com a bola Então a gente começou A ter esse contato E a interação Dos três Parecia a ideia De união Então nos unimos A bola E ao mesmo tempo A gente conseguiu brincar E interagir com ela Trazendo a ideia De animação De felicidade De reciprocidade Então a ideia pessoal De cada um Foi construída Em uma inter-relação Com a bola Milton Para mim A experiência tátil Ela é extremamente relevante Já que eu não tenho O recurso visual Tive nesta obra Através da audiodescrição Onde eu pude perceber A questão das cores A questão dos detalhes Das irregularidades Todas essas informações A audiodescrição passou E poder interagir Poder sentir o movimento Sentir a solidez Juntamente com meus colegas É uma sensação Bem diferente mesmo A gente sentir a força Que ela proporciona É bem bacana Carol e Milton Estão numa sala No centro Há uma instalação Com três bicicletas antigas Que estão interligadas Eles sobem Nas bicicletas Sobre fundo beijo Em letra cursiva Lourival Cuquinha As rodas se movem Sem que as bicicletas Se desloquem Simultaneamente Luzes e imagens São projetadas Nas paredes E no teto Carol observa as imagens O cão guia Está deitado Em uma cadeira larga Que fica à frente Da sela De cada bicicleta O encosto da cadeira Funciona como guidom E aí Carol Como é que foi A sua experiência Aqui na bicicleta? Hernani traduz em libras Carol Enquanto eu estava pedalando Parecia que eu esqueci Dos problemas Da vida Deixei tudo lá fora Enquanto eu estava pedalando Eu estava pensando Como se eu estivesse passeando Então Tem um espelho aqui No meio Entre as bicicletas E o espelho Ele reflete Ele reflete uma luz E reflete um prédio Reflete uma casa Reflete um ônibus Reflete pessoas E esse espelho Ele vai refletindo Essa imagem Em torno das paredes Aqui do espaço E quanto mais eu pedalava Parecia que estava acontecendo De verdade Porque mais imagens A gente ia vendo E essas imagens Iam circulando aqui As paredes Iam apresentando ruas Espaços da cidade Então Parece que eu esqueci Os meus problemas Será que você entendeu? Ah, para mim Foi uma experiência Bem interessante também Porque no início Os sons Que a minha pedalada Produziam Eram sons Meio profusos Meio Misturados Uma profusão De sons Que não faziam sentido Não tinham Um tratamento Acústico Enfim E aí depois Esse som Ele toma Uma forma Mais nítida E aí eu comecei A escutar Um som De um rock and roll E o engraçado É que o rock Ele se tornava Mais ou menos Intenso Eu vim perceber isso Com o ritmo Da minha pedalada Eu acho Eu acho que o sentido Da obra Até mesmo Pelo fato Da conexão Entre os equipamentos Ela Sugere Uma união Existe um ditado Popular Que diz Que a união Faz a força Eu acho Que a união Não só faz a força Mas ela constrói Então Aqui Enquanto houve A união Entre a bicicleta Do áudio E a bicicleta Do visual Nós podemos Construir Um único cenário Milton e Carol Pedala Na parede Um círculo De luz Com a imagem Vista aproximada Da roda da bicicleta Suspensa e fixa Uma estrutura Que a permite girar Sem que a bicicleta Se desbloque Milton Sorri E abraça o Cão Guia Créditos selecionados Museu acessível Com Carolina Longman Milton Carvalho Hernani Ribeiro Maria do Carmo Guerra Shiva Cão Guia Projeto Locução da audiodescrição Das obras Paulo Vieira Locução e roteiro Da audiodescrição Do vídeo Andresa Nóbrega Consultoria Milton Carvalho Roteiro de audiodescrição Andresa Nóbrega Hernani Ribeiro Laís Castro Paulo Vieira Museu de Arte Moderna Luísio Magalhães Mamã Bete da Mata Diretora Cristiane Mabel Medeiros Chefe de Divisão de Conservação E Acervo do Mamã Juliana Lins Coordenadora do Educativo Maria do Carmo Guerra Educadora Vídeo Direção Pedro Andrade Imagens Rafael Amorim E Paulo de Andrade Edição João Lucas Som Hugo Coutinho Assistência de produção Clarice Fraga Acessibilidade Mamã Realização Mamã Prefeitura do Recife Biro de Cultura Patrocínio Caixa Governo Federal Brasil Programa Caixa de Apoio ao Patrimônio Cultural Brasileiro Jacaré Vídeo Biro de Apoio ao Patrimônio Cultural Brasileiro Apoio ao Patrimônio Cultural Brasileiro